Oi Mi, equipe Acem PTE, estou aqui para agradecer e recomendar o curso do Acem PTE a todos que vão fazer essa prova, quem precisa de notas mais altas especialmente, porque o curso fez toda a diferença na minha preparação. Quando eu decidi fazer o PTE, porque eu precisava de mais de 79, e eu ouvi dizer que no IELTS era muito difícil, fui pesquisar, entrei no site da Pearson, achei muito difícil de entender como é que funcionava essa prova, o que não pontuava, o que não pontuava, o que era aquele monte de questão, com um formato que eu nunca tinha visto na minha vida, e aí eu encontrei o curso do Acem PTE e me inscrevi, demorei um pouquinho para começar, mas aí quando eu comecei eu falei, não, aqui tá tudo passo a passo, explicação de como é a estrutura da prova, todos os exercícios, exercício suficiente para treinar para todos os exercícios, explicação, as dicas de o que fazer em cada exercício, como abordar os exercícios, o que pontua, o que não pontua, e o top de linha desse curso, que são as coaching calls. Fazem toda a diferença na preparação, você poder estar com uma pessoa ao vivo e ter um feedback de como tá indo seu speaking, e poder estar com colegas, assistir outras pessoas, assistir a evolução do grupo coletivamente, ajuda muito a construir a confiança para encarar essa prova, que parece um bicho de sete cabeças, e não é, mas precisa de bastante preparo, então eu recomendo super. muito obrigada a Michele e a toda a equipe.